Música Missão Observação Eleitoral da Cplp, la identifica irregularidade e a eleição presidencial segunda volta. Música Para o município de Likiçá, a missão de observação eleitoral da Cplp estabeleceu uma estreita colaboração com a equipa de observação do G7+, observador associado da Cplp, a qual observou 10 centros de votação, perfazendo assim 84 centros correspondentes a um total de 158.722 eleitores inscritos, aproximadamente 18% do número de eleitores recenciados. Na observação que realizou, a missão de observação eleitoral da Cplp constatou que os centros de votação estavam devidamente identificados e acessíveis, que dispunham do material e das condições necessárias ao seu funcionamento e que cumpriram os horários de abertura e de encerramento. Do mesmo modo, constatou que foram cumpridos os procedimentos de abertura, nomeadamente a exibição das urnas vazias e a respectiva selagem, a contagem e a assinatura dos boletins de voto, bem como os procedimentos de encerramento, de contagem e preenchimento das atas. Resultado observação, a missão observação eleitoral da Cplp, considera proses o eleição presidência segunda volta, lau hakmatic, e a paz no estabilidade, tamba tuir doni prinsipio democrático, direto politicos. Almena dos Santos, Dilma Sujeti, ZMN Almena dos Santos, Dilma Sujeti, ZMN